Com histórias rápidas e divertidas, os gibis são ótimos aliados na alfabetização. O uso é incentivado pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola. E o primeiro contato que pode surgir na infância, muitas vezes dura para sempre. Foi pensando nisso que a Biblioteca Nair Lacerda elaborou um espaço com mais de 7 mil HQs. Criada em 2001, a Gibiteca promove oficinas, workshops e exposições. Em maio, será feita uma oficina com criação de narrativas gráficas e roteiro de gibis para iniciantes. O local faz até 3 empréstimos por pessoa durante 15 dias.